Música Olá pessoal, sejam bem vindos ao canal A Fonte Hoje nós vamos trazer aí pra vocês um breu Um breu diferenciado aí Um breu que é fabricado aqui no Brasil também Existem várias fabricantes aí que estão ganhando mercado brasileiro Competindo aí até com os produtos estrangeiros E a fonte procurando sempre o melhor pro cliente Nós adquirimos aí algumas unidades do breu artesanal Premium Bow Rosen É um breu fabricado na cidade de Pernamirim No estado do Rio Grande do Norte O que nos chamou atenção é a qualidade que a pessoa que está fabricando esse breu Ela proporcionou Por quanto a gente é usuário de alguns breus aí E a gente vê que muitas vezes Quem fabrica não se preocupa com a qualidade Só quer se preocupar em vender E essa pessoa se preocupou justamente com aquela exigência que os músicos têm De tirar um som bonito do instrumento E é uma das características que chamou a atenção da gente Quando utilizamos esse breu aí É que ele é extremamente aderente Você passa ele no arco Independente se for violino, viola ou violoncelo E o arco absorve bem o breu E quando você utiliza ele Ele lhe dá muita pegada Tira um som limpo do instrumento Sem aquela rajadura que a gente escuta muitas vezes E melhorando também a performance O músico que está tocando ali Ele quer tirar um som bonito Quer que o som que ele está extraindo do instrumento Agrade quem está ouvindo E esse breu de fato proporcionou isso que a gente está falando para vocês aí Uma das características também que nós constatamos É que ele extrai com bastante facilidade os harmônicos do instrumento E a vibração das cordas Impressionante pessoal As palavras que eu estou usando para falar desse breu ainda é pouca Para a qualidade que ele está proporcionando aí para vocês Esse breu Ele foi fabricado aqui no Brasil Ele vem em uma embalagem de uma caixinha de papelão Comum né, entre os breus É bem artesanal mesmo O legal é isso Que é o contato do músico direto com o breu Eu achei muito bacana isso daqui Tá, ele vem em uma embalagemzinha dessa E aqui está o breu Muito bom mesmo pessoal Eu usei Eu toco instrumento de cordas friccionadas também Fiquei muito encantado com a qualidade Inclusive a gente Inclusive a gente fez alguns testes aí no mercado E o pessoal tem gostado muito pessoal Muito mesmo desse breu Se você tiver interesse em estar adquirindo Você pode entrar no site da fonte A fonte se tornou uma parceira desse fabricante E vender o produto com exclusividade Se você tem interesse de estar revendendo aí para atacado Pode entrar em contato com a gente Que a gente vai fornecer para vocês A quantidade que vocês desejarem aí Para estar revendendo também se quiser É só falar com a gente aí Você pode encontrar para comprar esse breu Na www.afonte.net.br Você vai lá Vai estar o custo de R$25 Um breu muito bom E se você gostou do vídeo Dá o seu joinha aí para a gente Curte Pessoal Que isso aí nos ajuda bastante aí na divulgação do produto E também na nossa página Tá pessoal Agradeço a vocês aí por estar assistindo Tirando o tempinho aí para dar uma assistida no vídeo Qualquer dúvida aí É só perguntar nos comentários Que nós vamos fazer o possível Para responder todos vocês Valeu